Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder Aquele que promete a vida eterna a todo o que nele crê É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá É o guarda de Israel, clamamos ouça nossa voz aqui Reina em nós, venha a nós Teu reino Reina em nós, venha a nós da glória a Deus Seja o centro, seja tudo a todos nós Seja o centro, seja tudo a todos nós Seja o centro de tudo, Deus Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder Aquele que promete a vida eterna a todo o que nele crê É Ele quem nos guarda e que operando quem o impedirá Ao guarda de Israel, clamamos ouça nossa voz aqui Reina em nós, venha a nós Teu reino Reina em nós, venha a nós Tua glória a Deus Seja o centro, seja tudo a todos nós Seja o centro, seja tudo a todos nós Reina em nós Cante, declare isso aí onde você estiver Reina em nós, venha a nós Teu reino Reina em nós, venha a nós Tua glória a Deus Reina em nós, venha a nós Tua glória a Deus Seja tudo a todos nós Seja o centro, seja tudo a todos nós Seja o centro, seja tudo a todos nós Amém, amém, amém Amém, glória a Deus Amém Amém